Oi, meus queridos! Olha a gente aqui outra vez. Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Bosco e eu estou aqui com a minha esposa. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Tatiana. Tudo bem, amor? Tudo bem, querido. Nós estamos aqui para conversar mais uma vez com vocês. O assunto de hoje é qual o momento certo para ter filhos, para trazer os filhos ao mundo? Hoje, com tamanha dificuldade, todas as coisas muito caras, hoje com a violência, hoje com as guerras, há uma certa preocupação do nosso coração em trazer filhos ao mundo, não é verdade? Vemos as famílias que antes eram muito numerosas, agora com poucos filhos. Qual é o tempo certo? Ou será que tem um tempo certo, amor? Eu acho que não há um tempo certo, é o tempo que o Senhor coloca em nosso coração. Sabemos que é muito difícil hoje criar um filho, a educação está difícil, as drogas estão muito mais perto da gente do que antigamente. No meu tempo, por exemplo, a droga estava muito distante de mim, eu tinha que ter amigos para conhecer a droga, hoje em dia não. Então, filhos é para se pensar, mas é para tê-los, porque é a benção de Deus dentro de uma família, dentro de um relacionamento, de um casal. Tudo de bom ter um filho, tudo de bom. Você vê crescer, vê amadurecer, daqui a pouco vem netos. Eu acho que, eu ainda não tenho os meus netos, mas eu acho que é maravilhoso. Tê-los é muito bom. Muito bom. É uma alegria. Podemos conversar sobre isso, não é verdade? Porque às vezes é gerada uma insegurança dentro do nosso coração. E agora? Principalmente aí os papais de primeira viagem, as mamães de primeira viagem, que estão agora com as suas barriguinhas crescendo, preocupadas com os filhos que virão ao mundo. A Bíblia nos fala, no Salmo 127, que filhos são uma herança do Senhor. São como uma flecha nas mãos de um guerreiro e que na juventude, aquele que os tem, ganha um tesouro. Saiba que os nossos filhos são essa riqueza, esse presente de Deus para nós. E o catecismo nos ensina, a Igreja Católica nos orienta, que o matrimônio, o casamento é unitivo e procreativo. Então há uma missão, povoar a face da terra. Dar continuidade ao projeto de Deus. Saiba que os seus filhos podem ser um instrumento no futuro para a mudança, para melhor, de uma realidade que agora pode estar negativa. Então se nós pensarmos que hoje o mundo está com uma certa dificuldade, já imaginou se o seu filho for um agente de mudança deste mundo atual? Nós não sabemos. Você pode ter um filho líder de juventude, um filho sacerdote, enfim, uma série de coisas. Um filho político que vai melhorar a condição política e social, um filho médico, um filho advogado, um filho profissional, engenheiro da computação que mude a história de uma determinada realidade, de uma determinada comunidade, de um determinado povo. Então, não tenhamos medo. Não é verdade, Tati? É, não é necessário ter medo, porque Deus está conosco, né? Nós vimos muitos casais que não querem ter filhos, trocam por pets. É bom ter pet? É bom ter pet. Nós temos pet. Mas também é bom ter filhos. E vemos também muitos casais que querem ter filhos, mas não conseguem, né? Temos dois casais, amigos nossos do grupo, que não podem ter filhos. Uma já conseguiu adotar, veio a Gabriele lá do Paraná de 12 anos e agora um outro casal que está na fila, já está quase conseguindo a sua criança, né? Pode ser criança de 4, 12, mas é um filho. Um filho é uma bênção para a família. Olha, esses nossos irmãos, eles são um exemplo para nós. Eles optaram pela adoção, porque não tinham condições de ser pais naturais. Talvez seja a sua condição. E, como a Tati disse, a Gabi veio e é amada por todos, sem exceção. Um grande beijo aos nossos irmãos. Mas que você tenha consciência e confiança, que nós tenhamos a certeza no nosso coração de que há um Deus que cuida de nós e Ele é o nosso sustento. Ele vai prover as nossas necessidades. Nossos filhos são uma bênção para nós. Como é uma alegria para mim quando a Mariana partilha das suas vitórias, das suas conquistas e nós caminhamos juntos vendo os nossos filhos crescer. Queremos muito agradecer a você pela oportunidade de entrarmos na sua casa. Pedimos, neste momento, que Nossa Senhora Aparecida te abençoe, guarda, proteja você e toda a sua família. E que o Nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra com o seu manto de amor. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Deus abençoe a todos. Tchau.